Hi there, eu sou a Inamara Ruda, eu sou coach e professora de inglês e nesse rápido vídeo eu quero te ensinar a dizer em inglês eu te avisei ou eu te falei, bora aprender? Eu vou te ensinar duas maneiras de dizer isso e a primeira é I told you so, que significa eu te disse, eu te avisei e funciona como se fosse uma repreensão. Vamos ver exemplos. I really hate to say it, but I told you so. Eu realmente odeio dizer isso, mas eu te avisei. I knew he wasn't a good guy, I told you so. Eu sabia que ele não era um cara bacana, eu te avisei. A segunda maneira de dizer eu te avisei funciona como se fosse um alerta. Vamos ver exemplos. I warned you not to leave, that place is too dangerous. Eu te avisei para não partir, aquele lugar é muito perigoso. I'm warning you, don't touch me. Eu estou te avisando, não me toque. Esses exemplos aqui embaixo e mais um monte de exemplos lá no blog. E aí, já sabia dessa? Conta aqui para mim nos comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir esse vídeo.